Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Galera, antes de continuarmos aqui Eu quero dar um recado rápido pra vocês Como todo mundo sabe, a gente tá com uma nova parceria aqui no canal Que é um XBet, melhor empresa de apostas no mundo todo Lá tem as melhores horas, pagamento rápido Saque rápido também Tudo via Pix se você quiser E tem também um negócio bacana Que é pra você criar sua conta lá com apenas um clique Eles te dão um ID e a senha Sem você precisar colocar dados seus Nem nada, já vai tá tudo pronto Isso é uma coisa que eu recomendo pra caramba Porque eu uso, a minha conta é com clique também É tudo ótimo, cara Eu gosto demais de um XBet Muito prático, muito fácil de mexer E sem essas burocracias todas, beleza? Galera, o link vai tá aí no comentário fixado Você entra no link e coloca o nosso cupom CABLOS Pra você ganhar umas vantagens muito bacanas nos depósitos Cashbacks, muitas promoções e ofertas bacanas Pra você fazer boas apostas e ganhar uma grana extra E, mano, com essa grana extra você pode curtir pra caramba, certinho? Eu uso e recomendo um XBet Link no comentário fixado Use o nosso cupom CABLOS e vem ser feliz Então, na sala do Celeste, vamos falar sobre o Cruzeiro Porque assim que chegou, o Ronaldo prometeu um reforço de peso Quando o CABLOS ultrapassasse a meta de 50 mil sócios torcedores A torcida fez sua parte e agora já tem seus preferidos Pra indicar o fenômeno E em uma enquete promovida pelo Super FC Alguns velhos conhecidos foram os mais votados pela China Azul E galera, na enquete aberta no portal Super FC Na última sexta-feira, dia 9 Entre os 5 mais votados estão 3 jogadores que já defenderam a Raposa Em um passado recente O mais indicado foi o armador Everton Ribeiro Com 108 votos O que representa um total de 20,6% dos participantes da enquete O contratado pelo Cruzeiro em 2013 Foi um dos motores daquela equipe Que viria a ser bicampeão brasileira De forma consecutiva em 2013 e 2014 Sob o comando do técnico Marcelo Oliveira Foi por suas atuações com a camisa do Cruzeiro Que Everton Ribeiro teve a primeira chance na seleção brasileira Sendo convocado pelo então técnico Dunga Em agosto de 2014 E em janeiro de 2015 Ele acabou vendido ao Auali dos Emirados Árabes Unidos Atualmente aí no Flamengo Ele vem exercendo a função um pouco mais recuada no meu campo Outros dois ex-cruzeirenses bem votados na enquete Foram Ricardo Goulart e Lucas Romero Com 42 votos cada Com 8% do total Ricardo Goulart fez parte do mesmo time que o Everton Ribeiro Bicampeão em 2013 e 2014 E após anos de sucesso no futebol chinês No Guangx do Evergrande Ele teve uma passagem relâmpago pelo Palmeiras E hoje está no Santos Tchau, o volante argentino Lucas Romero Defendeu o Cruzeiro de 2016 a 2019 Sendo campeão da Copa do Brasil em 2017 e também em 2018 E campeão mineiro em 2018 e 2019 E com muita raça e disposição em campo Ele ganhou a torcida também pela polivalência Sendo utilizado diversas vezes de forma improvisada na lateral direita E ainda entre os mais votados estão duas estrelas internacionais Como o armador colombiano Rames Rodrigues Também com 42 votos Que é 8% aí do total E o lateral esquerdo Marcelo Multicampeão pelo Real Madrid Com 32 votos Com 6,1% do total Outros nomes que passaram recentemente pela Raposa Também foram votados Como o armador Arrascaeta Hoje no Flamengo Que foi indicado por 12 torcedores E o goleiro Fábio Citado aí por 8 participantes O jogador com o maior número de partidas pelo time Celeste O camisa 1 não teve o contrato Renovado pela gestão de Ronaldo Fenômeno E acabou se transferindo para o Fluminense No início desta temporada E como a enquete era aberta a todos os torcedores Claro que teve gente que sonhou alto demais Entre os jogadores que receberam votos Estão alguns dos principais nomes do futebol mundial Nas últimas décadas Como Messi Que recebeu aí 24 votos E o Ronaldo teve 20 votos Neymar teve 16 votos E até mesmo o Mbappé com 4 votos O Benzema e o Luiz Soares com 3 votos E o De Bruyne e o Haaland Aí também né Galera Outros entraram ainda mais na brincadeira E citaram nomes de jogadores Como o próprio Ronaldo Fenômeno Tostão, Pelé e Zidane O cara Outros aí maluco Meteu o louco Ah traz o Messi mano Traz o Messi O Messi Traz o Cristiano Ronaldo Cara Esse aí é a mais E o outro aí Traz o Pelé Pelé é a mais Cara O Pelé é a mais Traz o Tostão de volta Traz o Ronaldo Mano Esses são a mais mesmo E claro velho Sensacional Mas assim galera É claro A gente sabe que o Cruzeiro Ele deve contratar aí alguns jogadores É claro que vai cumprir aí A sua ideia com a torcida Né Sua promessa O Ronaldo prometeu Vai dar um reforço de peso A gente agora não sabe Se ele viria para essa temporada Ou para a próxima Vamos dizer Claro que o campeonato Ainda tem muita coisa para acontecer Eu acho que o Cruzeiro Poderia se reforçar no meio do campeonato Agora Com esse reforço de peso E o Pedro Lourenço Também está prometendo Um jogador aí Muita gente estava falando Que poderia ser o Everton Ribeiro Ou o Ricardo Goulart Então mano Seria bacana Mas vamos ver O que vai virar isso aí Vamos ver onde vai parar Se vai ser aí Se tem alguma chance De eles virem para o Cruzeiro Coisas que a gente pode acontecer E acabar descobrindo Nos próximos meses Porque é claro Hoje o Cruzeiro Vive um momento diferente A gente espera que ele continue Essa evolução Beleza? Então galera Esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos Que assistiram até aqui Se gostou deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal E é novo por aqui Se inscreve Ativa o sininho Compartilha o vídeo com os seus amigos E deixe aí nos comentários A sua opinião Obrigado a todos Valeu Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau